Nos dias 4 a 7 de fevereiro, aconteceu no Expo Center Norte a 12ª edição da BeCasaFair. Ela não é uma feira aberta ao público, e sim uma feira de negócios. Ela reúne expositores de decoração, utilidades domésticas, presentes e papelaria, flores, festas e têxtil. Hoje, participei de três momentos distintos, como palestrante no Talks, falando sobre a expansão do mercado de organização. A live, inclusive, está aqui no feed, caso queira conferir. Como guia no segundo tour de Personal Organizers pelas utilidades domésticas, dessa vez a feira contou com a parceria da Unpop, então todas eram associadas. E como influenciadora digital, conferindo as novidades, lançamentos e marcas do mercado, sempre com um olhar em tendências e soluções de organização. Frequento a feira desde 2017 e não perco por nada. Foram quase 40 expositores visitados, consegui assistir conteúdo em quatro Talks, conheci a nova praça de alimentação. Muito trabalho em busca do melhor para os meus clientes e seguidores. E a próxima edição já tem data marcada. Será dos dias 14 a 17 de agosto e eu te espero lá.